Bom dia, é muito bom estar com vocês aqui de manhã. Hoje o nosso tema é como potencializar a inteligência. O último capítulo do livro de Apocalipse Está escrito ali, e eles verão a sua face. E nas suas testas estará o seu nome. Por que na testa? O que está ali na testa? De fato, ali na sua testa fica a parte mais importante do seu cérebro, que é o lóbulo frontal. Mas há outras partes do cérebro que têm que ver com a sua inteligência. Em primeiro lugar, vamos perguntar o que é a inteligência? É a sua capacidade de aprender, reter e aplicar o conhecimento. Parece bastante simples, mas há muita coisa envolvida nesse processo. Eu tenho certeza que vocês fazem testes de QI aqui no Brasil. Esses testes não medem apenas quanta inteligência você tem. Mas ele também mede a sua capacidade de adquirir, reter e aplicar novo conhecimento. Agora, estudos mostram que quanto mais alto é o seu QI, melhor emprego você consegue depois da faculdade. Isso também tem que ver com a sua performance acadêmica, o seu desempenho escolar. Lá nos Estados Unidos, nós desenvolvemos muitas oficinas sobre como potencializar o cérebro. E eu percebo que, quando a gente desenvolve esses programas lá, há alguns pais que são muito bem sucedidos. Eles pegam os seus filhos aí, com cerca de 18 anos de idade, eles colocam os filhos aí na cadeira da frente do curso. Porque todo mundo quer que o seu filho entre na melhor escola dos Estados Unidos. E a verdade é que essas pessoas não conseguem entrar na escola se elas não passarem em testes muito difíceis, com notas bem altas. E além disso, os pais querem que os filhos tirem notas boas na escola. E a verdade é que eles sabem que os alunos que saem dessas escolas prestigiosas, logo depois que eles saem da escola, eles começam a ganhar aí cerca de 100 mil dólares por ano. Mas há outra razão para você ser inteligente, além do seu desejo por dinheiro. Você fica mais eficiente nos seus estudos. Isso significa que você pode levar uma vida tranquila e ainda se dar bem. Você também é mais criativo. Você é mais lógico. Você é mais persuasivo. Você tem mais influência sobre as pessoas. E também você tem mais chance de ficar rico. Agora, há outras vantagens. Eu gosto de estudos que estudam pessoas por um período longo de tempo. A Universidade de Harvard estudou 862 homens e mulheres desde a sua infância. Mediram o seu quociente de inteligência. E descobriram que quanto mais alto o QI de uma pessoa, mais tempo a pessoa vive. Quanto mais alto o quociente de inteligência, é mais provável que essa pessoa demore muito mais tempo para morrer. Agora, o QI médio é 100. Agora, o ponto que eu quero provar aqui é que, por exemplo, se o seu QI é de 150, em comparação a uma pessoa que tem um QI de aproximadamente 130, você tem 44% de chance de viver mais tempo do que essa outra pessoa. E os pesquisadores ficaram curiosos para tentar entender por quê. Nós sabemos que a longevidade se relaciona com o que você coloca no corpo. Mas por que ela também se relaciona com a sua inteligência? Naquela época, eles não conseguiram responder a essa pergunta. Mas desde aquela época, nós descobrimos duas grandes razões por que isso acontece. Uma das razões que eu vou mencionar para vocês no final da apresentação. Agora, o lóbulo frontal do seu cérebro fica bem atrás da sua orelha. O lóbulo temporal tem que ver com a sua memória e com a sua habilidade musical. E o lóbulo occipital, que também fica na parte de trás do seu cérebro. Não apenas ele cuida da visão, mas também com a sua habilidade arquitetônica, sua habilidade de poder colocar as coisas em uma mapa. Ele também tem que ver com a sua habilidade arquitetônica, isso é, a sua capacidade de organizar as coisas em uma espécie de mapa mental. O seu lóbulo parietal fica na parte de cima do seu cérebro. Isso tem que ver com a sua compreensão linguística e com a sua habilidade matemática. Na verdade, o meu tradutor está usando uma grande forção do seu lóbulo parietal. Agora, o cerebelo fica bem na parte inferior do cérebro. E isso tem que ver com a sua coordenação. Os atletas, especialmente os jogadores de futebol, eles desenvolvem bastante o cérebro. E quando eles se reúnem num estádio para uma competição, é como se a gente estivesse tentando descobrir ali, que equipe tem o cérebro conjunto mais desenvolvido. É claro que eles nem pensam nisso, mas é exatamente isso que eles estão fazendo. Agora, o lóbulo frontal é a parte do cérebro que cuida da análise. E ele tem muitas funções, mas uma das suas funções principais é ser o controlador mestre do restante das atividades do cérebro. É também a parte do cérebro que cuida da espiritualidade, da moralidade e da vontade. O lóbulo frontal é a sede da nossa força de vontade. É por ele que nós controlamos a nós mesmos. Agora, outras criaturas têm cérebro. Quando eu fazia o ensino médio na aula de biologia, eu tive que dissecar um gato. Eu fiquei surpreso de ver o tamanho minúsculo do cérebro do gato. Mas o que eu não percebi naquela época é que o lóbulo frontal do gato só tem 3,5% do cérebro. Ou seja, o cérebro em comparação com o cérebro. Por isso que o gato geralmente não tem muita moralidade. Você sabe que os gatos gostam de torturar a sua presa. Eles parecem se divertir muito com isso. Todo mundo que gosta de torturar os outros, é sinal de que essa pessoa tem um lóbulo frontal pequeno. Os cachorros têm um lóbulo frontal um pouco maior. Cerca de mais ou menos 7% do cérebro fica no lóbulo frontal do cachorro. Agora, os cães não hesitam em matar um animal se eles tiverem que matá-lo. Mas eles fazem isso de forma misericordiosa. O cachorro não gosta de torturar a vítima. E é por isso que eles têm tanta empatia pelos outros animais e pelos seres humanos, porque eles têm um lóbulo frontal maior. Agora, de todas as espécies animais, o chimpanzé é o que tem mais lóbulo frontal. 17% do seu cérebro fica no lóbulo frontal. Mas o que nos separa de todos os outros animais é o tamanho do nosso lóbulo frontal. Cerca de mais de 30%, cerca de 33% do cérebro humano ficam ali no lóbulo frontal. E é por isso que nós somos capazes de planejar e raciocinar. Nós escolhemos o nosso destino. Como eu já mencionei, os estudos científicos mostram que o lóbulo frontal é a residência da espiritualidade, da moralidade e da vontade. E alguém pode perguntar assim, mas e os ateus? Os ateus também têm lóbulo frontal, porque o ateu também tem a capacidade de adorar. A diferença está em que ele adora, ou quem ele adora, mas se ele tem um lóbulo frontal, isso significa que ele acaba adorando alguma coisa. Mas a gente não vê gatos e cachorros fazendo fila para entrar na igreja na hora do culto. A razão é que eles não têm a capacidade de adorar como nós temos, porque o lóbulo frontal deles é muito pequeno. Bem, quando nós temos algum comprometimento do lóbulo frontal, isso tem efeitos na gente. Em primeiro lugar, há um enfraquecimento dos princípios morais. Também há um enfraquecimento do aspecto social. É natural que um jovem ame os pais e os familiares. Mas se esse amor natural para a família vai embora, é geralmente por causa do problema do lóbulo frontal do cérebro. Mas se por alguma razão o jovem deixa de amar essas pessoas, pode ser que seja um sinal de que ele tem um problema no lóbulo frontal. E, às vezes, quando nós temos um problema no lóbulo frontal, nós também nos tornamos incapazes de prever as coisas. A nossa capacidade de raciocinar da causa para o efeito fica no lóbulo frontal. E a nossa capacidade de planejar o futuro tem que ver com o tamanho do nosso lóbulo frontal. Agora, você sabe quanto tempo demora para o lóbulo frontal se desenvolver plenamente nos seres humanos? Alguém quer dar um chute? 30 anos para o lóbulo frontal se desenvolver plenamente. São necessários 30 anos para que o lóbulo frontal se desenvolva completamente. Então, isso quer dizer que a gente ainda tem esperança para vocês. Talvez você já esteja com o tamanho de uma pessoa adulta, mas talvez você ainda não tenha um lóbulo frontal completamente desenvolvido. E vocês vão perceber que há muitas coisas que a gente pode fazer para ajudar no desenvolvimento do lóbulo frontal e não apenas no seu desenvolvimento, mas, de fato, na sua atuação. Quando nós temos um problema com o lóbulo frontal, nosso raciocínio abstrato também é enfraquecido. Isso significa que algumas formas mais elevadas de matemática, como álgebra e cálculo, essas coisas exigem o lóbulo frontal. A nossa capacidade de interpretar provérbios e interpretar, por exemplo, os símbolos do Apocalipse tem que ver com o nosso lóbulo frontal. É por isso que a Igreja Adventista prega a mensagem de saúde primeiro, para depois pregar as doutrinas do Apocalipse. Você pode contar para as pessoas o que os símbolos significam, mas, se essas pessoas não tiverem o seu lóbulo frontal potencializado, essas pessoas serão incapazes de entender o que você está explicando. E, além disso, a pessoa também tem menos empatia. Nós temos um ditado nos Estados Unidos, eu não sei como traduzir para o português. A menos que você tenha passado por uma experiência exatamente igual àquela que ela está passando, você não terá capacidade de compreender o que ela está sentindo. E é por isso que nós usamos o ditado, é impossível entender isso, a menos que você tenha estado na pele da outra pessoa, nos sapatos da outra pessoa. O que vocês acham? Isso é verdade ou não? Quantos acham que é verdade, que você tem que estar na pele da outra pessoa para saber o que ela sente? Quantos acham que é uma declaração falsa? De verdade, tem verdade e tem mentira nessa declaração. Essa declaração é verdadeira para aquelas pessoas que não têm um lóbulo frontal muito desenvolvido. As pesquisas mostram que se você tem um lóbulo frontal bem desenvolvido, você pode simplesmente ouvir a experiência que ela está contando e você será capaz de sentir precisamente as as mesmas emoções. E isso mobiliza você para que você demonstre compaixão e se ofereça para ajudar essa pessoa. Mas se o seu lóbulo frontal não está intacto, não tem jeito que você vai entender o que essa pessoa está sentindo. E quando o lóbulo frontal fica comprometido por alguma razão, nós perdemos o controle sobre nós mesmos. E a jactância, o fato de nós demonstrarmos hostilidade, de nós perdermos o controle de nós mesmos, essas coisas são todas resultados disso. E há alguns traços do caráter que são os resultados de um lóbulo frontal bem desenvolvido. Por exemplo, a criatividade. Há dois componentes essenciais para a criatividade. Você tem que ser completamente original, e além disso, essa criatividade precisa ser adaptativa, porque ela tem que resultar num benefício para as pessoas. Algumas pessoas dizem que são originais. Mas, não são originais, elas só são pessoas estranhas e bizarras. Porque, na sua estranheza, essas pessoas acabam não dando uma contribuição para melhorar a vida dos outros. Isso não é criatividade, de fato. Você é criativo se você consegue dar uma contribuição positiva na vida das pessoas. E é por isso que você pode sair, desde os níveis socioeconômicos mais baixos, E, em poucos anos, você pode se tornar parte da sessão socioeconômica mais alta do mundo. Porque você inventou uma coisa que era original e útil para muitas pessoas. Isso não acontece sem um lóbulo frontal. O interesse também fica no lóbulo frontal. As pessoas que têm um lóbulo frontal desenvolvido, elas ficam intrigadas com praticamente qualquer coisa. E isso é algo que você consegue cultivar se você desenvolve o seu lóbulo frontal. As pessoas que ficam entediadas com facilidade, elas dão evidência de que o lóbulo frontal delas está pouco desenvolvido. O livro, o que é o título? As virtudes e as forças do caráter, é o título do livro. E ele faz a seguinte declaração. Se nós pudermos cultivar a curiosidade, Ninguém precisa procurar experiências interessantes. As pessoas simplesmente acabam tendo essas experiências. Se nós determinássemos aqui por uma sentença judicial que você tinha que continuar na igreja depois que todo mundo saísse, você podia ficar desapontado que você está sendo obrigado a ficar aqui quando todo mundo já saiu. Mas você chegaria à conclusão, puxa vida, já que eu tenho que ficar aqui, eu vou tentar tornar o meu tempo aqui útil. E em poucos minutos você acharia alguma coisa aqui nesta igreja que pudesse cativar o seu interesse. Outra coisa que melhora é o seu juízo. E claro, quando você tem um bom juízo, uma boa capacidade de julgar os fatos, isso faz com que você se sinta bem, porque você tem uma visão coerente do mundo. E também, o amor pelo saber aumenta. A sabedoria aumenta. O que é a sabedoria? Vejam, é a compreensão do que é verdadeiro e certo, otimizada pela compreensão de que ação você deve tomar em resultado disso. A bondade, a empatia também aumenta. E também uma coisa chamada inteligência social vai aumentar. Agora, por outro lado, como é que a gente pode prejudicar o lóbulo frontal? Uma forma é tomando drogas ilícitas. Seja marihuana, seja cocaína, seja heroína, essas drogas também supressam o lóbulo frontal do cérebro. Quer que seja maconha, quer que seja cocaína, quer que seja heroína, todas essas drogas, elas suprimem o lóbulo frontal. Alguns remédios também conseguem fazer isso. Alguns remédios que são receitados pelos doutores, eles têm exatamente esse impacto de reduzir o lóbulo frontal. Can you say the names of the medicines again? Lorenzopam. Lorenzopam. Or benzodiazepines. E benzodiazepines. Os narcóticos também fazem isso. Narcóticos são remédios para dor. E, como eu disse antes, há drogas lícitas que prejudicam. O alcoóol afetou o lóbulo frontal do cérebro primeiro, antes de que o alcoóol afetou qualquer outra parte do cérebro. A primeira parte do cérebro afetada quando você bebe álcool é o lóbulo frontal. Se você saísse por aí dirigindo no nível legal permitido de alcoolismo no Brasil, e se a polícia parasse você, será que você seria capaz de andar em uma linha reta? Você iria conseguir andar em linha reta. Em fato, você poderia conversar com ele normalmente, ele não reconheceria que você está sob a influência. E talvez você conseguisse conversar com o policial normalmente sem ele perceber que você tinha bebido. Mas por que, então, que há dez vezes mais possibilidade de você ter um acidente de carro? Não é por causa da sua coordenação, é por causa da sua capacidade de julgar os fatos. E isso aconteceu com o motorista da princesa Diana. Ele estava andando normalmente, conversando normalmente. Mas ele tentou negociar um turno em um túnel com uma velocidade que era impossível de negociar. Mas ele tentou ganhar de outro carro para fazer uma curva em um túnel numa velocidade que era impossível fazer isso. Eu estava apenas em Paris, França, e vi a área onde esse acidente ocorreu. Naquela época, eu estava em Paris, na França, e eu visitei a área onde o acidente aconteceu. O melhor motorista de Fórmula 1 do mundo não seria capaz de fazer aquela curva naquela velocidade. E por essa razão, ele morreu, a princesa morreu e outras pessoas que estavam com ela morreram. Mas, vamos supor que você sobrevivesse a um acidente assim. Vamos imaginar que ele sobreviveu e que ele não ficou ferido. E que ele não bebesse mais. Será que ele teria ainda condições de dirigir um carro? Ele realmente poderia ter. É, sim, ele conseguiria. Será que a gente precisa de muita habilidade abstrata para ser capaz de dirigir bem um automóvel? O que vocês acham? Sim ou não? A resposta é não. É por isso que nos Estados Unidos, a gente deixa que rapazes de 16 anos de idade, pessoas de 16 anos de idade, dirijam. Mas, de fato, demora 30 dias para que o cérebro recupere a sua capacidade de pensamento abstrato. E isso faz uma diferença tremenda em algumas áreas. Há alguns anos, um voo da Air France saiu do Brasil em direção a Paris. Era à noite. Havia muitas nuvens e o avião estava sendo controlado pelos instrumentos. E eles começaram a enfrentar turbulência. E um dos instrumentos deixou de funcionar. Agora, isso aí exige muita habilidade de raciocínio abstrato. Aqueles pilotos tinham sete minutos para descobrir quais eram os instrumentos que não estavam funcionando e quais eram os que estavam funcionando. Havia tempo suficiente para eles descobrirem isso. Mas, eles nunca conseguiram descobrir. Eles haviam bebido três dias antes do voo. E por causa disso, aquele avião caiu no mar e todos os passageiros perderam a vida. A segunda droga legal é a nicotina. A nicotina tem um efeito mais suave, mas ela também suprime o lóbulo frontal. Mas, a droga mais consumida no Brasil também afeta o lóbulo frontal. Qual que é a droga mais consumida no Brasil? Cáfeina. Você está certo, cafeína. Sim, cafeína. A cafeína, elas inibem os receptores que estão localizados no lóbulo frontal. Pavlov estudou isso. Eles deram cafeína para datilógrafos. E essas pessoas começaram a datilografar mais depressa. Mas, ao digitar, elas cometeram dez vezes mais erros do que os outros. A cafeína também contribui para a fofoca. Bem, nesse estudo, eles tentaram definir o que é fofoca. Para estudar alguma coisa, você tem que definir os termos. E vejam que eles consideraram fofoca você revelar uma informação particular de uma pessoa que não está envolvida no problema e que não vai fazer parte da solução do problema. E eles descobriram que quanto mais cafeína você tomava, mais facilidade você tinha para falar dessas coisas. Mas nós não deveríamos nos surpreender com isso. Ellen White teve essa visão há muitos anos. Ela disse, quando as pessoas que bebem café se reúnem para um entretenimento social, os efeitos dos seus hábitos perniciosos ficam manifestos. Todos eles bebem livremente as suas bebidas favoritas. E, à medida que eles sentem uma influência estimulante, a língua dessas pessoas fica solta. E dão início à obra ímpia de falar mal dos outros. E as palavras deixam de ser poucas e bem escolhidas. E isso enfatiza outra importante função do lóbulo frontal no cérebro. O lóbulo frontal funciona como se fosse o freio das ações humanas. Quando nós entramos no carro e queremos descobrir se o motor está funcionando bem, é muito importante que a gente tenha bons freios. E quando o nosso lóbulo frontal é suprimido, então nós não temos mais freios para atuar sobre o nosso comportamento. Mas muita gente acha que precisa tomar cafeína. Porque sem a cafeína, essas pessoas sentem que elas não têm muita energia. E a Universidade de Brisco fez um estudo desse fenômeno. E eles mediram o grau de alerta das pessoas que bebiam cafeína após o uso da cafeína. E eles perceberam que não havia diferença entre esses níveis e os níveis das pessoas que não bebiam cafeína, mas que haviam recebido um placebo. E a verdade é que isso sugere que aqueles que usam cafeína, de fato, eles são simplesmente estabilizados de volta ao que é normal para eles com o uso da cafeína. Você pode avançar o slide para esta secção. Em outras palavras, todos os benefícios de cafeína reportados são presentes praticamente todo dia, só em aqueles que não consumam. Vejam que o efeito da cafeína só é sentido durante todo o dia por aqueles que não bebem cafeína. Então, vejam só, o Paul Laurent também fez um estudo sobre cafeína e ele descobriu que uma xícara de cafeína pode diminuir em... que uma xícara de cafeína, de fato, diminui a sua capacidade mental em até 40%. E aqui nós temos a passagem de 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Portanto, singindo os longos do vosso entendimento, sede sobres e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. A palavra grega para sóbrio significa ser abstinente. A abstinência faz parte da vida cristã. E nós deveríamos praticar a abstinência em relação àquelas coisas que podem prejudicar a nossa capacidade de singir os longos do entendimento. Mas o que é que o lóbulo frontal precisa para ser potencializado? Os carboidratos são usados quase exclusivamente pelo cérebro para a função optimista. Bem, os carboidratos são necessários pelo lóbulo frontal para otimizá-los. E os carboidratos naturais são encontrados em frutas, em grãos, em legumes. E esses carboidratos naturais são muito úteis para poder desenvolver o seu QI. Esses estudos moram que eles proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Agora, o açúcar também é um carboidrato. Mas é um carboidrato refinado. E as pesquisas mostram que o açúcar é capaz de comprometer o lóbulo frontal, tanto de crianças em idade escolar quanto em adultos. Isso tem que ver com mudanças drásticas nos níveis de açúcar. Quando nós comemos um sundae, o nosso nível de açúcar tem um pico. E em 20 minutos, o pâncreas começa a produzir insulina e a insulina se torna abundante na nossa corrente sanguínea e o nível de açúcar volta ao normal. A verdade é que o pâncreas acha que esses níveis de carboidrato subiram porque nós tínhamos comido frutas, legumes, nozes. E é por isso que ele produz muita insulina, porque ele fica imaginando que você comeu o mercado inteiro. Mas, em vez disso, você só comeu um sundaezinho. E, uma vez que essa insulina faz com que o nível de açúcar caia, demora quatro horas para o seu lóbulo frontal voltar a funcionar normalmente. Mas lembre-se, ele ainda está funcionando. Mas, por exemplo, se você está fazendo um teste de matemática, você vai sentir o efeito negativo do açúcar. E é a capacidade de solucionar problemas que tem a ver com o lóbulo frontal. O ácido aracidônico também tem um efeito negativo no nosso cérebro. Ele causa inflamação. E ele diminui a síntese do acetylcholine, um neurotransmitter importante no cérebro. E ele também prejudica a produção de um neurotransmissor que é muito importante no cérebro. O ácido aracidônico está presente em todas as carnes, incluindo o peixe e também o peixe. Esse ácido aracidônico também está presente em todas as carnes, mesmo no peixe. Mas ele não aparece nos produtos com leite e também em qualquer tipo de vegetal. Faz anos, Ellen White escreveu a respeito do efeito da carne na inteligência. Ela disse que comer muita carne diminui a capacidade intelectual. Os alunos aprenderiam muito mais se eles nunca comessem carne. Quando o lado animal do ser humano é enfatizado por comer carne, a capacidade intelectual dividui em proporção. Houve também um estudo feito na Inglaterra, na Grã-Bretanha. Nós também sabemos, por esse estudo, que se você comer uma dieta saudável sem carne, o seu QI vai aumentar. Mas, esse estudo mostrou outro efeito. Eles pegaram crianças e mediram o QI dessas crianças aos 10 anos de idade. E eles perceberam que, quanto mais alto o QI de uma criança aos 10 anos de idade, mais probabilidade essa pessoa teria de já ser vegetariano aos 30 anos de idade. Porque, para cada 15 pontos de aumento na nota do QI, isso aumentava a probabilidade de essas pessoas se tornarem vegetarianas em 38%. Mesmo quando, considerando outros fatores, parece que um dos aspectos mais importantes para determinar se você vai ser vegetariano ou não é o QI. E os estudiosos perguntaram, por que isso acontece? Agora, vocês se recordam, qual é a definição de inteligência? É a sua habilidade de adquirir, reter e aplicar conhecimento. Então, eles disseram, crianças com QI mais alto têm mais probabilidade de aprender acerca dos benefícios de uma dieta saudável. Elas têm mais probabilidade de reter essa informação. E têm mais condições de aplicar essa informação à sua vida. E isso dá-lhe uma das grandes razões por que a alta IQ aumenta a sua longevidade. E aí está a razão, por que um QI alto aumenta a sua possibilidade de viver uma vida longa. Mas isso também pode diminuir as suas respostas, às vezes. Geralmente, eu dou palestras para os meus colegas médicos lá nos Estados Unidos. Eles sabem a respeito dos estudos que nós já publicamos. Porque nós já publicamos muitos estudos a respeito de ansiedade, depressão e saúde emocional. Mas eles não sabem, às vezes, sobre os meus estudos sobre nutrição. Então, estou ali sentado à mesa, comendo com um monte de médico. E eles percebem que o meu cardápio é diferente. E eles olham para a minha comida e falam, mas o que é isso que você está comendo? Você é vegetariano? E uma das primeiras perguntas que surgem é, por que você é vegetariano? E aí eles fazem aquela pergunta fatídica, por que você é vegetariano? E como resultado desse estudo, eu posso simplesmente dar uma resposta bem curta para eles, porque eu tenho um QI alto. Não, isso é só uma tentação, mas eu não respondo assim. Porque se eu desse essa resposta, demonstraria que eu tenho uma inteligência emocional pequena. E pelo final da semana, eu vou falar muitas coisas para vocês a respeito de inteligência emocional. E o meu tema de amanhã vai ser, o que você pode fazer com os seus olhos e com a sua parte física, para potencializar o seu cérebro, o seu óbulo frontal. E eu também quero mostrar para vocês o impacto de bons entretenimentos e de entretenimentos ruins no seu cérebro. E eu prometo a vocês que a palestra de amanhã vai ser mais interessante do que a de hoje. Mas eu quero terminar contando uma história. Daniel e seus três amigos estavam em uma grande universidade. E eles tomaram a decisão de que eles mudariam a dieta deles. As pessoas que estavam ao seu redor ficaram dizendo que aquilo era tolice. Porque eles podiam perder até a vida fazendo esse pedido. Mas Daniel fez a primeira proposta de um estudo epidemiológico de natureza científica sobre o efeito dos hábitos alimentares na saúde humana. E se a gente quiser descobrir de onde a ciência veio, eu posso lhes garantir, a ciência veio da Bíblia. E esse estudo foi um estudo de dez dias. E eles pareciam mais saudáveis e eles eram de fato mais saudáveis do que os outros durante aqueles dez dias. Mas no final daquele capítulo está escrito o que aconteceu a eles depois de três anos. Depois de três anos, o seu desempenho acadêmico era melhor do que todos os outros que tinham continuado com uma dieta ruim. Não se enganem. O que você coloca no seu organismo afeta os seus neurotransmissores e isso tem efeito no seu cérebro. A mensagem de saúde tem muito mais a ver com o seu cérebro do que com o seu corpo. E é por isso que Deus tem interesse especial nas coisas que você come. E é por isso que Ele diz, o que quer que você coma, o que quer que você beba, faça tudo para a glória de Deus. Põemos. Pai Celestial, nós te agradecemos porque tu criaste em cada um de nós um lóbulo frontal. Que nos dá a capacidade de planejar o nosso futuro e de escolher o nosso destino. E não apenas tu criaste o nosso cérebro, mas tu nos ensinas agora como cuidar dele. E nós oramos para que cada pessoa aqui presente possa confiar inteiramente em ti a ponto de seguir o teu plano como aconteceu com Daniel. E que por causa disso eles tenham mais saúde na sua mente, no seu corpo, na sua alma. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amém.